Há alguns dias eu publiquei um vídeo falando sobre alinhamento cervical na vítima de trauma no atendimento pré-hospitalar. Se você estiver me assistindo pelo celular ou pelo computador, esse vídeo que está aparecendo agora. No final dele, eu disse que essa semana eu iniciaria uma série falando sobre primeiros socorros domésticos, aquelas situações que acontecem no dia a dia de uma casa e que geralmente nós não sabemos o que fazer. Serão dez quinta-feiras, cada uma trazendo um tema muito importante, entre eles parada cardiorrespiratória, como fazer as compressões, choque elétrico, afogamento e tanto outros que acontecem no nosso dia a dia. Eu tenho os dez vídeos pré-prontos, porém recebo sugestões. Se você quiser ir lá nos comentários e deixar a sua dúvida, na próxima quinta-feira a gente conversa sobre essa dúvida, sobre esse tema, beleza? Então para esse vídeo não ficar tão cansativo, hoje eu quero falar de um tema bem simples, porém bem corriqueiro e que muitas pessoas fazem errado e não sabem reconhecer as dicas que eu vou passar. Então vamos lá para reconhecer um corte interno e um corte externo é o mais fácil de ser reconhecido. Vamos supor que alguém está descendo uma escada e caiu da escada e quebrou a perna, só que o osso não saiu para fora, mas a perna foi quebrada, o osso foi dilacerado. Como reconhecer se há uma hemorragia interna ou não? Eu quero passar para você duas dicas. Primeiro, olhe no local, se está demasiado, se está roxo o local onde foi quebrado, isso é um sintoma de hemorragia. O outro, que é bem mais perigoso, que é o que não fica demasiado, mas que há hemorragia, nós podemos identificá-lo da seguinte forma. Então, nós vamos fazer uma pressão ou no polegar ou aqui na mão, esse ápice da mão aqui, a gente vai fazer uma pressão e vamos contar dois segundos para que esse sangue que está bem vermelho onde nós estamos fazendo a pressão ao redor e onde nós estamos pressionando, ele vai ficar branco. Então, quando você soltar, não com o braço levantado, certo? Estou fazendo para vocês verem, mas com o braço erguido por conta da gravidade. Vamos fazer assim, pressionou ou aqui ou no polegar, segurou, soltou. Nós vamos contar dois segundos para ele voltar essa circulação, ficar todo vermelho. Então, você vai fazer um, dois. Se voltar completamente, não há hemorragia. É sempre bom conferir isso depois de uma queda, algo desse tipo. Se caso você faça isso e ele não volte a cor normal em dois segundos, há um risco de hemorragia e tem que ser conduzido imediatamente para o hospital, certo? Isso é uma prioridade. E quando há cortes externos, o que fazer para estancar? Se for superficial, a gente dá para ir na torneira, lavar-lo e ele vai estancar. Se for um pouco mais profundo ou se for bem mais profundo, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar um pano limpo da sua casa. Eu peguei aqui uma fralda, certo? Se for, por exemplo, um fêmur, você vai fazer uma pressão, sempre deixando, ou no braço mesmo, deixando ele levantado, com que a gravidade dificulte desse sangue subir, para que não sangre mais ainda. Você vai colocar esse pano no local e vai fazer uma pressão com a outra mão ou outra pessoa vai fazer para você. Uma pressão bem forte. Agora vamos supor que esse pano encharcou. Então o que fazer? Vou tirar para colocar outro? Não, você não pode fazer isso porque aqui está criando um processo de coagulação. Se você puxar, vai aumentar bem mais as lesões e vai começar o sangramento de novo. Então encharcou, o ideal é que você pegue outro pano. Já que nós estamos falando de improviso e de coisas caseiras mesmo, eu peguei um pano de prato, certo? De preferência limpos. De preferência não, de prioridade que seja limpo. Colocou em cima, pressionou. Vai ser difícil acontecer isso, mas caso aconteça, se esse segundo pano encharcar, eu posso retirar porque não está em contato com a superfície e ponho o outro limpo. É importante que você ligue para o socorro ou que você vá ao hospital, certo? Se tiver outra pessoa e der para levar para o hospital, é muito importante que você vá. Uma dica, não vá no posto de saúde, porque ainda nós não disponibilizamos de suturas no posto de saúde. Não dá para costurar esse ferimento. Outra dica, no hospital, eles têm um prazo para fazer essa sutura, para fazer a costura do local onde foi cortado. De 24 horas. Passou de 24 horas, eles não podem mais suturar. Então é prioridade essa situação, certo? Agora, como identificar se o corte é arterial ou se o corte é venoso? Se está vindo de uma veia ou se está vindo de uma artéria? É bem simples de identificar. Eu quero passar essa dica para você. É só a gente entender uma coisa. O sangue venoso está vindo do corpo para o coração. Então, geralmente, ele está vindo contra a gravidade. Se nós não estivermos falando da parte superior do corpo, ele está vindo contra a gravidade, está vindo lentamente. Então, se você corta uma veia, ela não vai jorrar sangue. Ela vai apenas encharcar e escorrer. Então, é um sangue bem mais claro com relação ao arterial. Então, dá para identificar se ele é venoso. Se ele é arterial, se, por exemplo, alguém cortou uma artéria e é muito perigoso cortar uma artéria, a diferença vai ser que o arterial está indo para o corpo e está indo com a pressão da bomba, que é o coração. Então, ele tem bem mais força. Então, se cortar uma artéria, ela vai jorrar o sangue. Ela vai fazer esse... Então, é conhecido e bem perigoso. Se desse para classificar qual é o mais perigoso, eu diria que o arterial é o bem mais perigoso, mas também não elimina as possibilidades de morte por corte na veia. A gente tem que ficar esperto com relação a isso, certo? Então, essas são algumas dicas bem importantes que eu separei para esse primeiro vídeo da série. Espero que você tenha curtido aí, tenha gostado. Se der para compartilhar, compartilha para ajudar outras pessoas. Ajuda também o canal, na divulgação do canal. Na próxima quinta-feira, a gente conversa sobre outro tema. Deixa lá nos comentários algo que vocês queiram falar, o que vocês queiram acrescentar ou alguma dúvida. Na próxima quinta-feira, a gente bate esse papo aqui. Fulano deixou lá nos comentários e tal, está perguntando sobre isso. E a gente bate esse papo, a gente conversa. Então, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima quinta-feira. Vamos lá, primeiros socorros domésticos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.